Fala português, eu não tô entendendo. Por fim, antes que eu gaste os 3% de sanidade mental que ainda resta no meu cérebro, vamos fazer uma videochamada com ele. Vamos. Adoro o TikTok! Eu quero, eu quero baixar o TikTok! Eu quero, eu quero instalar o TikTok, eu quero o TikTok, o TikTok! Minha mãe só queria que eu fosse médico. Olha o que que eu tô... Tô ligado pra você, de um orelhão aqui. A música do Mario, velho. É a música, é a música final do Super Mario World, meu irmão. É a música do Mario World, velho. É a chamada de video com o Baby Playtime com o Rage. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu cérebro. O meu cérebro está derretido. Gente, é isso. Ai, se você gostou, deixa o link, comenta, muito comenta. Tela borrada, vídeo aqui, eu acho. Dois vídeos. Playlist de alguma coisa aí. Ah, também. Eu não amo você de verdade. E o botão do vacilão, velho. Meu Deus do céu. Não me peçam pra jogar isso tão cedo. Tchau, velho. Nossa. Está o TikTok se feliz.